Olá, minhas divas! E minhas divas, também tudo bom com vocês, meu povo? E aí, me conte como é que foi sua semana, como é que foi seu dia? Então, minhas divas, o vídeo de hoje eu vou finalizar o meu cabelo usando escala. Eu li todo o feedback de vocês no outro vídeo, que vocês pediram muito pra eu poder testar sim. E vocês falaram muito bem desse produto. Então, hoje eu irei finalizar o meu cabelo crespo com ele. Já estou ansiosa, torcendo pra dar certo, né? Porque ninguém merece fazer uma finalização e dar errado. Então, minha diva, eu já vou te pedindo pra você deixar o like e se inscrever aqui no canal, tá bom? Então, agora, bora começar! Então, minhas divas, esse creme da escala, o Lama Negra, tem uma resenha bem detalhada dele aqui no meu canal. Então, vou deixar o link aqui embaixo na caixinha de descrição. Depois você dá uma olhada, tá? Então, não vou falar muito sobre esse produto, vai ser mais a finalização. A proposta dele é da Brilho Maciez. Ele é um creme liberado e ele se encaixa dentro da etapa de hidratação, tá? No cronograma capilar. Então, por ele ser um creme liberado, uma máscara leve, muitas pessoas usam pra finalizar o cabelo, né? Vários cremes da escala a gente consegue usar nessa função. Mas, lembrando que é um creme de hidratação, creme de tratamento. E todo creme que não é indicado pra finalizar o cabelo, ao longo prazo, pode ser que dê um resultado rebote, tá? Ao invés de seu cabelo ficar macio e brilhoso, ele pode ficar áspero, poroso. Usem com moderação, beleza? Qualquer creme que você usa com máscara de tratamento pra finalizar, usa com moderação, minha diva. Então, eu já estou com o meu cabelo lavadinho, hidratei, tá? Que é muito importante você hidratar o cabelo toda vez que lavar. Então, agora eu vou dividir o meu cabelo pra gente começar a aplicação. Ó, meu cabelo já está dividido, ele tá levemente umedecido, tá? Vou tirar a quantidade que eu vou usar. Pelo amor de Deus, minha diva, não coloca a mão dentro da máscara. Então, eu coloco aqui a quantidade no potinho. Como ela é uma máscara escura, minha diva, ela não é indicada para cabelos claros, tá bom? Isso vem dizendo ali até na embalagem. Eu vou enluvando aqui, como eu sempre faço, tá? A minha finalização. Agora eu venho com o pente e desembaraço. Começo sempre pela ponta e vou até o restante do cabelo e depois eu faço a fitagem. Então, eu vou parar de calar, acelerar esse vídeo pra ele não ficar muito longo. Ó, gente, cabelo finalizado. Pra desembarassar, foi com muita facilidade. Ele é um creme que cria bastante espuma na hora, só que é uma espuma acinzentada. Eu estou com um pouco de receio do meu cabelo ficar com falsa caspa ou ficar esbrançado, né? Tomara que dê certo que eu não fique com isso. Isso é por causa do contato dele com a água, porque o meu cabelo estava bastante umedecido. Agora, Dives, meu cabelo está todinho definido e isso é um bom sinal, né? Porque eu gosto de ativar aquele volumão. Então, sempre na finalização, eu deixo o meu cabelo mais com definição e depois eu tiro um pouco dessa definição. Então, agora, eu vou deixar o meu cabelo secar naturalmente e vou voltar pra mostrar pra vocês como que ele ficou sem eu ativar volumão, sem nada. Gente, meu cabelo já secou. Ele tá desse jeito aqui, todo desengonçado. Deu falsa caspa, né? Por conta da espuma que ficou meio acinzentada. Então, quando eu faço assim, ó, sai um pouquinho de pó. Porém, ele está muito definido. Mas, eu sei fazer uma técnica que já tem vídeo aqui no canal. Vou deixar o link aqui embaixo. Onde eu tiro essa falsa caspa pra poder deixar aquele volumão maravilhoso. Então, vai ser isso que eu vou fazer agora. Volumão ativado, meu amor! Olha só, é outra coisa, né, gente? O volume é o volume! Tô amando! Vamos lá, por partes. Meu cabelo agora está bem pretinho, está bonito. Não está com o brilho que ele ficou igual no tratamento, não. Tá? Ele tá um pouquinho fosco. Porém, está muito, muito, muito macio. Eu gostei do resultado que ele deixou no meu cabelo. Me trouxe definição. Eu tô com volume. Não é um creme que pesa nos fios, tá? Pelo contrário, ele é bem levinho. Pra quem não sabe, é nova aqui. O meu cabelo, ele é tipo 4BC. E eu também tenho um pouquinho do 4A na parte de baixo, tá? Aqui na nuca, ó. E meu cabelo está com muito, muito, muito volume. Balanço também. Tá bem soltinho. Mas isso influencia também na maneira que eu finalizei o meu cabelo. Que fui fazendo a fitagem, né? Chamete, como vocês viram aí, tá? E do jeito que está o meu cabelo aqui, eu sei que eu vou ter mais alguns dias de day after. A única coisa que eu fiquei decepcionada, minha diva, foi que eu achei que o meu cabelo fosse ficar um pouco mais pretinho e brilhoso também. Por conta do creme, né? Da tonalidade. Só que ele ficou fosco por causa daquela espuma que se criou e tudo mais, como eu mostrei aqui pra vocês. Mas não é essa a proposta do creme, né? Também temos que analisar isso daí. Porque a proposta dele é pra coaxe, condicionar, hidratar. Não é pra finalizar. É porque a gente é louca, entendeu? A gente quer sair testando tudo, experimentando tudo. Não é verdade? Ainda mais quando o creme é liberado. Mas assim, eu gostei dele. Me deu falsa caspa? Deu bem pouquinho. Mas não é algo assustador, minha diva. Pode ficar tranquila, tá? Segue as dicas aí da diva que tu vai se dar bem. E sobre o custo-benefício desse creme aqui, pra mim super compensa. Porque você consegue fazer várias coisas com esse potão. Inclusive, né? A finalização que ficou maravilhosa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comente aqui embaixo os produtos que vocês querem ver nesse canal. Que esse ano estou empolgadíssima, hein? O que vai ter de resenha aqui, vocês vão ficar até enjoada. Eu vou ficando por aqui, meu povo. Mil beijos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho